Atenção psicólogo! Fale a verdade! Você está preparado para o impacto da inteligência artificial nas avaliações psicológicas? Descubra como essa tecnologia está revolucionando o futuro da psicologia. A sua vida profissional pode depender disso. Você irá viver nos próximos 5 anos uma mudança maior que nos últimos 30 anos. Quem não acompanhar essa revolução irá ficar para trás. Explore o futuro das avaliações psicológicas com o nosso curso inovador. Esse é o primeiro curso do Brasil sobre o tema. Descubra como as inteligências artificiais estão remodelando a psicologia e como você pode aplicar essas tecnologias no seu trabalho, mantendo a ética como prioridade. Neste curso inovador, você aprenderá como as IAS estão transformando o processo de avaliação psicológica, garantindo eficiência e precisão, além de explorar as questões éticas que emergem com essas mudanças. Esteja à frente no seu campo, combinando tecnologia e conhecimentos reais em um mundo em constante transformação. Agora pense comigo. Imagine-se otimizando suas avaliações, proporcionando diagnósticos mais rápidos e assertivos, enquanto mantém a responsabilidade no uso dessas ferramentas poderosas. Conheça as melhores práticas para integrar inteligência artificial ao seu trabalho e avance sua carreira na psicologia com habilidade de ponta. Inscreva-se agora e garanta sua vaga no curso. O futuro das avaliações psicológicas, inteligências artificiais, ética e transformações. Não perca a chance de ser um dos primeiros a dominar essa tecnologia que já está moldando o futuro da psicologia. E já aproveite para entrar em nosso grupo do WhatsApp, o primeiro do Brasil sobre inteligências artificiais e psicologia. Te vejo no futuro!